Música Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiar e hoje vou mostrar pra vocês Montando um arranjo com a flor papola oriental Quem não assistiu as videoaulas anteriores Eu ensinei a fazer a folha E a aula anterior eu ensinei a fazer a papola oriental É muito simples, quem ainda não assistiu Recomendo dar uma olhadinha aí Agora eu fiz os cabinhos Os cabinhos, a videoaula vai estar no final do vídeo Vai estar 4 videoaulas aqui na tela E sugiro que vocês assistam Algumas delas, tá ok? Também porque vai estar contribuindo com o canal É bem simples e não tem segredo nenhum Como eu sempre falo Aqui está a argila, está dentro da sacolinha plástica Eu coloquei pra não sujar a mão Tá? Vamos pegar aqui a tesoura Vou cortar aqui pra mostrar pra vocês A argila Tá ok? Vamos colocar a argila aqui Vou colocar o saquinho pros lados Tá? Vai ficar assim, ó Muito importante, cara Que a argila não fique assim, ó Se ela ficar assim Se ela ficar assim O seu arranjo vai ficar também Se mexendo pros lados Então o que eu recomendo Vocês pegam aqui, ó Cascas Ou pedras Ou qualquer outra coisa Que vocês queiram Colocar de enfeite E coloquem antes E colocar a flor E apertem bem Quando vocês apertarem bem Até ele não se mexer lá dentro Assim, daí sim Vocês começam a montar O arranjo de flor Tá ok? Aqui, ó Já não se mexe Só as cascas Tá se mexendo, ó A argila já não se mexe Tá ok? Feito isso Vamos deixar de lado aqui As cascas No caso aqui Eu vou utilizar Dois Dois pauzinhos Tá ok? Dois cabos Aí Da quantidade De cabinho É com vocês Tá ok? É o jeito Que vocês vão querer Enfeitar o seu arranjo No caso aqui Vou colocar Um botão aqui Bem na ponta Sempre Lembrando a regra Sempre que colocar Alguma coisa No cabinho No mínimo De duas voltas Tá ok? Colocando aqui Um botão Vou colocar aqui Uma flor Vou deixá-la aqui Do outro lado Depois vou Arrumar certinho No caso aqui No caso aqui Vou botar outro Agora aqui É só de matinho Tá? Esse matinho aqui Eu já ensinei Na videoaula anterior Tem no canal Tem no canal Deem um olhado Deem um olhado Qualquer coisa Eu vou deixar o link No final desse vídeo Também Aí dá pra vocês Dar uma pesquisada Tá ok? Primeiro o cabinho Aqui tá pronto Vamos deixar de lado Vamos pegar agora O principal Aqui eu já vou começar Com Uma flor aqui em cima É praticamente o padrão Tá ok? Isso que eu sempre coloco Aí Vamos deixar aqui Um botão Logo abaixo Vamos colocar as fones Um botão Amém. Vamos colocar mais um aqui. Bom, aqui no cabo, vocês repararam que eu coloquei mais fones do que flor, né? Eu vou usar mesmo as flores no vaso aqui, tá ok? Vamos agora pegar aqui o vaso. Vamos pegar aqui, ó, o cabinho e é só atravessar a argila. Apertem bem a argila no cabinho, a segunda parte também. Mesma coisa, apertem bem a argila. Tá ok? Vou mostrar pra vocês, ó. Ficou assim. Agora aqui, ó, no caso eu vou envergar esse cabinho um pouquinho pro lado. Vamos colocar as flores agora. Decoe a argila no sjude. Decoe a argila no婆 no seja. Tá ok Deixa eu mudar a câmera aqui Pra vocês verem de outro ângulo Tá ok Agora vamos arrumar aqui Com os enfeites Deixa eu dar uma travessão Vamos ver se fica legal Botar um aqui no meio Não Aqui não Achar de lado aqui mesmo As flores aqui vocês podem Enchiarem bastantes aqui Pra tampar o cabo Achar no lado de cá Agora vem a parte dos cabinhos Que já estão aqui Vou arrumar aqui Achar de lado de cá Achar de lado de cá Achar de lado de cá Tem um botão que tá desaparecido Vamos puxar ele Aí pra fechar Só pegar as cartas Não se esqueçam Meus grupos de artesanato Estão no facebook Tá ok Um é flores de VA e outros artesanatos O outro é arte safira Flores e bonecos de VA Lá vocês podem postar qualquer tipo Qualquer tipo de artesanato E também vendê-los Tá ok Já aviso que quem postar Vender no caso Celular Carro Mota Todas essas coisas Não tem nada a ver Será banido Do grupo Tá ok Lá vocês podem postar Qualquer tipo de artesanato Só não pode vender Só não pode vender Coisas que não tem nada a ver Com artesanato O que for Sobre artesanato Tipo costura Trecô Qualquer coisa Fique à vontade Opa Tá ok Agora vou tirar aqui Do pedestal Mostrar pra vocês Aqui como ficou O arranjo Como eu havia dito Em vídeo aulas anteriores Colocar um enfeite Que esses enfeites Pra arranjo É um enfeite fácil de fazer E rápido Aí só tem Um, dois, três, quatro Cinco Desses enfeites Cinco desses enfeites E já dá Uma visão diferente Pro arranjo Sendo um enfeite pequenininho Da cor branca Com o miolo Amarelo Com a flor Sendo da cor rosa Fica diferente Também tem um enfeite Que é bem enfeite Que é o mato Que é as folhas Mesmo desse arranjo Tá ok Mas também ficou bacana A parte de cima Aqui ó Ficou com o miolo E um botão E um botão bem grande De rosa Botão aqui Tá A pola oriental Ficou bacana Num arranjo simples Gastei aqui Uma folha de EVA verde E uma folha E mais 15 centímetros Então vocês podem comprar Então vocês podem comprar Duas folhas de EVA Tá ok Com duas folhas de EVA Da cor rosa E uma folha da cor verde O preto é uma folha também Só que vai sobrar bastante Que é só pro miolo Então vocês não teriam Então vocês não teriam quase nada De prejuízo Um arranjo desse aqui No caso vocês teriam Total de prejuízo Vamos dizer assim uns 15 reais 15 a 17 reais Dependendo de qual região vocês moram Daí também depende Do Do Da quanto vale o EVA Vocês podem vender De 50 pra cima Eu mesmo Esse aqui Eu vou tentar vender Por 75 Tá ok Fica a dica aí Não se esqueçam De dar um joinha No vídeo Tá Deixem aí Nos comentários Se tiverem alguma dúvida Ou também elogios Agradecemos muito Muito obrigado A todos Estarem Se inscrever No canal O canal Tá cada dia Crescendo mais Já estamos No final de setembro Estão com quase 60 mil inscritos Quase vai chegar A meta de 100 mil Acho que até o final do ano A gente chega Se Deus quiser Fora isso Não Não se esquecendo Os vídeos do cabinho Vai estar aparecendo Aqui em cima Das folhas também Do matinho falso também E Se vocês Caso não aprenderam Vejam a primeira parte E até a próxima Video aula Fica com Deus Meninas Até a próxima Tchau 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 Tchau